para dizer para mim não ficar preocupado. Deus estava no controle e ainda brincou comigo. Ela disse, mas é isso que tu sempre fala para a gente? Agora é outra vez de ouvir. E muitas vezes o que a pessoa precisa é isso. É de um abraço, é de uma palavra, é você estar com um colega que trabalha e sabe que ele está com um problema, ir lá e dizer, olha, fica tranquilo, isso vai passar. Parece que às vezes são apenas palavras, mas são palavras que produzem tanto na gente. São palavras que trazem muito significado. Então que a gente venha aproveitar esse frio para demonstrar calor humano, porque foi isso que Jesus nos ensinou. Que a gente possa mesmo, eu sei que as pessoas são diferentes, às vezes as pessoas têm gostos diferentes da gente, as pessoas são diferentes, né? Mas nós temos que amar todos e demonstrar esse amor, porque não adianta só amar, nós temos que demonstrar esse amor. Eu quero ler um texto, eu não ia ler esse texto, mas desde o de manhã eu lembrei de uma música, porque tem uma música que tem trechinho desse texto, é bem curta, quatro, cinco, três versículos só, e é uma promessa de Deus, que Deus usou através do profeta Isaías, um profeta que vivia séculos antes de Jesus, e é considerado um profeta messiânico, porque ele falou muito sobre Jesus. Ele profetizou a cidade que Jesus ia nascer, ele escreveu sobre a forma de morte que Jesus morreria, a crucificação, séculos antes da crucificação ser inventada. Então, por isso que ele é considerado o profeta messiânico, porque ele escreveu muito a respeito de Jesus. E aqui ele estava escrevendo para o povo que estava na Babilônia, o povo que estava vivendo como escravo, que estava sem a sua liberdade, a cidade de Jerusalém, a sua cidade havia sido destruída, então o povo estava muito triste. E ele escreve um texto que é uma promessa, falando sobre a libertação, em 42 ele diz, olha, vocês têm errado, mas eu vou ser misericordioso, eu vou abençoar, eu vou trazer vocês de volta. No capítulo 43 de Isaías, os três primeiros versículos, Deus faz uma promessa. E esse é um dos textos mais atuais para mim, no livro do profeta Isaías. Porque aquilo que eu e você precisamos ouvir, com certeza hoje, muitas vezes ficamos preocupados, como eu falei, quarta-feira eu estava ansioso, preocupado, pensativo, e muitas vezes nós estamos assim. Eu estava assim, duas semanas passadas, acho que foi na Roletech? Foi na Roletech. Semana passada eu não pude ir, porque minha esposa estava doente, e as meninas até perguntaram hoje, mas graças a Deus ela já está bem, e eu vi com esse problema da minha esposa, como o estresse... Desculpa, Tecno Hall. Tecno Hall. Como o estresse, ele prejudica a vida da pessoa, porque eu estava até achando que era algo mais grave. Ela estava com sérios problemas de saúde, e a gente fez exame, e quando foram descobrir, era estresse. Estava sobrecarregada lá, e estava preocupada. Na verdade não era o trabalho, tinha bastante trabalho, mas é porque ela se preocupa demais com o trabalho, não consegue desligar. Às vezes chegava em casa, às sete da noite, e ela ficava pensando, acordava várias vezes à noite pensando, sonhava com os papéis lá do trabalho, uma coisa assim meio louca, e nós vemos como o estresse, ele prejudica a pessoa. Graças a Deus, ela já está melhor, eu sei que vocês oraram lá, oraram lá, ouviu a oração. Deus abençoe a vida de vocês, e ela já está melhor, minha preocupação também passou, mas muitas vezes, nós estamos assim, ansiosos, preocupados, e a palavra de Deus para nós hoje é o seguinte, é uma palavra que foi dita para o povo de Israel, mas nós somos o Israel de Deus, nós somos o povo de Deus, os filhos do Senhor. Então, essa palavra é para mim e para você. Então, quando você ouvir aqui em Israel, Deus está falando de você. Coloque o seu nome no lugar dessa palavra. Mas agora em Israel, o Senhor que te criou e formou diz, não fiquem com medo, eu mesmo comprei a sua liberdade, dei a vocês o meu próprio nome, vocês são meus. Quando vocês passarem por águas profundas, grandes dificuldades, eu estaria ao seu lado. Quando tiverem de atravessar grandes rios, problemas difíceis, não se afogarão. Quando tiverem de passar pelo fogo, os sofrimentos e perseguições, não se queimarão. As chamas não farão mal a vocês, porque eu sou o Senhor, o seu Deus. Eu sou o Santo de Israel, o seu Salvador. Texto curto, mas muito profundo, porque no versículo 2, ele começa a usar exemplos de coisas aqui da terra, e ele fala, olha, quando vocês passarem por águas profundas, e ainda explica, entreifem aqui, grandes dificuldades, eu estaria ao seu lado. Então, Deus está dizendo, você não está sozinho. Você não está sozinho. Se você está passando por essas grandes dificuldades, nessas águas, que podem ser problemas financeiros, problemas de saúde, como eu passei com a minha esposa, problemas no casamento, problemas até de relacionamento no trabalho, grandes dificuldades, águas profundas, eu estarei do teu lado. Você não estará sozinho. Quando tiverem que atravessar grandes rios, aí não são só águas, são rios grandes. São grandes dificuldades, problemas difíceis. Ele diz, não se afogarão. Ou seja, muitas vezes nós temos que atravessar esses rios, e nós estamos com medo. Como Pedro ficou quando saiu daquele barco, começou a afundar. Mas Jesus foi lá e resgatou ele pela mão. E a promessa do Senhor através desse profeta é, não se afogarão. E quando passarem pelo fogo, e sofrimentos e perceição, não se queimarão. E a chance vai amar vocês. Eu e você muitas vezes passamos por essas coisas. Aqui ele dá o exemplo da água, do rio e do fogo. E esses grandes problemas, essas dificuldades profundas, nós enfrentamos todos os dias. E ele através desse texto, ele diz, olha, vocês não têm que ter medo. Vocês não têm que se assustar. Porque eu estou com vocês. E ele fala que eu comprei a sua liberdade. Falei que estava escrevendo com o povo cativo. E muitas vezes nós estamos cativos, nós estamos presos. A dificuldade, a preocupação. E Deus estava trazendo uma promessa para o povo de Israel, e é uma promessa para as nossas vidas. Dizendo, eu estaria do lado de vocês. Vocês não se afundarão nessas árvores. E vocês não se queimarão nesse fogo. E a chama desse fogo não vai armá-lo a vocês. Então, Deus está querendo nessa manhã tirar toda a preocupação. Por isso que ele disse, não fiquem com medo. Não se assustem. Não fiquem apenorizados. Eu quero orar com vocês nessa manhã. Pedir para que Deus venha estar realmente tirando essa preocupação do nosso coração. Porque uma coisa é nós ouvirmos isso. Uma coisa é alguém chegar para nós e falar, não se preocupe, vai dar tudo certo. Mas e para tirar essa preocupação? Para tirar isso do nosso coração? Mas eu louvo a Deus que ainda que as palavras de uma pessoa elas só possam trazer um pouco de conforto instantâneo, momentâneo, a palavra do Senhor que é poderosa ela pode penetrar no nosso coração. E o nosso Senhor Jesus Ele vai aonde o olho não consegue ir. Onde a voz não consegue ir. Eu quero orar com vocês nessa manhã. Pedir ao nosso Deus que abençoe o nosso final de semana. E que coloque no nosso coração essa certeza. que se nós passarmos pelos rios nós não vamos nos afogar. Que nós não vamos ter medo das águas. E que o fogo, os grandes problemas não nos causarão dano. Não nos farão mal. Cris, isso é tudo o tópico. Isso é sonhar. Porque nós passamos dificuldades diárias. Todos os dias nós temos essas dificuldades, esses problemas, essas decisões, muitas das extremas para tomar caminhos que nós temos que escolher. Mas quando nós deixamos damos oportunidade ao nosso Deus e deixamos Ele agir na nossa vida isso não nos atinge. Ele nos guarda. É como o cinto de segurança do nosso carro. Ele está ali nos prendendo naquele banco e nos direcionando ao nosso caminho seguro. Eu quero orar com vocês que a gente tem que falar muito. Bom dia, pessoal. Desculpa o atraso. Bom dia, gente. Você pode passar. Eu vou dar tempo, pessoal. Tá. Vamos lá conversar com a Clarice. Eu queria aproveitar e te abusar um pouquinho, né? Pode ser a vontade. E eu acredito assim, se você falasse uma palavra sobre acreditar, eu acho que mais a palavra mais certa é fé, né? E às vezes a gente tem fé e chega um momento da nossa vida e a gente parece que não vai acontecer e deixa em cair. Tem uma passagem na Bíblia que fala sobre andar sobre as águas, né? Eu acho que a pastora ontem foi feliz, o pastor do louvor foi feliz ontem de comentar e eu acho que falta muito isso para as pessoas sobre aquela questão. Foi Pedro, né? Saiu do barco e começou a andar e viu a imagem de Jesus lá e foi, ah, é Jesus e foi e nem se ligou que estava em cima das águas. A hora que ele... Mas será? A hora que ele falou assim, será que é Jesus? Ele afundou. Então, assim, eu acho que acontece isso muito na nossa vida. A gente tem um sonho e tal e acredita naquilo e vai na fé. Daqui a pouco a gente acha que não, mas não é e tal. E eu acho que a gente afunda igual a Pedro, né? Eu acho que a gente tem que... Na vida a gente tem que ter fé e eu acho que o inimigo ele gosta que a gente perca a fé, muitas vezes. Eu acho que a maioria das vezes ele quer que a gente perca para que a gente fique um algo fácil para ele, né? Bem fácil, né? Então, a palavra que eu quero falar é só fé, né? Jogar um pouquinho da tua alma ter o espaço aí e eu acho que a palavra para o final de semana a gente tem fé e a gente tem que tentar não. Eu acho que as coisas do bem elas dão certo. Demora um pouquinho, demora mais, porque às vezes quando a gente está falando uma coisa do bem às vezes não é bom para alguém, né? e a gente só vai perceber depois e às vezes a gente tem que passar por isso às vezes a dificuldade, a caída isso tudo é para a gente se levantar, né? Crescer, amadurecer mas a fé a gente não pode perder, pessoal. Não pode perder. E eu acho que aqui está cheio de gente de fé aqui. Amém. Veja os olhinhos do pessoal, hein? Quem tem fé levanta a mão aí. Tem um versículo que diz essa é a vitória que vence o mundo a nossa fé. Quando nós não temos fé nós somos que nem aquele desenho animado que tinha antigamente não sei se passa hoje aquele pingo de cérebro que eles queriam conquistar o mundo mas nunca conseguiam, né? Já começava errado os planos, né? E quando nós não temos fé é assim que acontece, né? Então o que eu disse é verdade. Muitas vezes nós vamos cair mas para levantar é ficar mais forte mas é ter fé acreditar que vai dar certinho o ano não acabou ainda nós estamos passamos do meio do ano, né? Agora começa a contagem regressiva praticamente mas o ano não acabou dá tempo ainda de correr atrás dá tempo de sonhar de acreditar de se esforçar que as coisas vão melhorar Deus está aí para nos abençoar. Eu ia fazer uma oração para o filho do Nuda de novo, Arthur porque ele vai passar acho que vai fazer hoje uma não sei se é uma tomografia cabeça não sei vai fazer o exame hoje mas acho que é isso mesmo que ele falou acho que é tomografia tomografia para mim é cabeça é, mas é tomografia ele ligou para o que antes que falou vai passar por uma tomografia porque ele vai fazer um exame se ele vai ter que tirar o rim da criança ou não ou transplantar não sei como é que isso funciona e eu acho que ele vai fazer aqui no Brasil ele está bem está bem confiante no médico e eu acho que Deus está mostrando um caminho para o Duda difícil ele está passando uma situação muito difícil muito complicada na vida dele eu queria fazer essa oração para o Duda para ele se acalmar nesse final de semana hoje ele vai fazer o exame agora acho que às 11 horas da manhã não sei e eu queria que Deus a gente orasse para Deus já está abençoando acho que a criança está sendo usada por Deus para ensinar alguma coisa já é uma criança abençoada então eu acredito que se a gente orar a gente vai dar mais força eu acredito na fé na fé na oração vamos orar então papai em nome de Jesus nós te agradecemos por essa manhã muito obrigado por essa sexta-feira sexta-feira fria Senhor mas o Senhor nos dá o privilégio de estarmos vivos por isso queremos interceder por aqueles que não têm cobertores que não têm roupas suficientes aqueles que estão passando frio principalmente ali na serra quando nós conversamos Deus abençoa a vida deles Senhor guarda levanta pessoas para estar tocando na vida deles e nos estar suprindo em todas as suas necessidades nós te louvamos por cada vida aqui presente estamos aqui porque estamos trabalhando porque o Senhor nos deu a dádiva de ter um trabalho a tua palavra diz que o trabalho dignifica o homem por isso nós te louvamos Senhor muitas pessoas não têm trabalho o Senhor nos dá esse privilégio nós abençoamos Senhor essa empresa cada família aqui representada abençoamos esse alimento nós pedimos Senhor a tua presença na sala de exame lá do Arthur meu pai onde o Buda e a sua esposa vão levar aquele mundo para fazer exame que o Senhor esteja usando os médicos para diagnosticar todas essas coisas nós cremos num Deus que cura nós cremos num Deus que capacita meu pai por isso nós abençoamos a vida do Arthur pedimos a tua misericórdia Senhor nós sabemos que muitas vezes nós temos que passar por algumas coisas mesmo como o Edson falou para crescimento então que eles venham crescer com essa dificuldade que eles possam testemunhar com os próprios olhos o teu poder nós pedimos o Senhor bem-estar acrescentando a nossa fé como aquele pai que o seu menino estava com problema quando Jesus disse se tiveres fé tudo é possível eu crer ele disse eu creio Senhor mas me ajuda na minha incredulidade então muitas vezes as dificuldades nos fazem olhar para o Senhor meu pai como se não víssemos o Senhor como se não cressemos em teu poder por isso nos ajuda Senhor a confiarmos em ti sabemos que o ano está avançando o relógio não para estamos já segundo semestre deste ano mas o Senhor não se prende meu pai ao calendário o Senhor pode agir meu pai em todo o tempo por isso nós te pedimos que o Senhor vem estar consolando os teus filhos e filhas que aqui necessitam de consolo colocando fé em seus corações a fé de que eles vão vencer esse ano que esse é um ano abençoado esse é um ano ímpar e não é ímpar só no calendário é ímpar na vida deles por isso os abençoa Senhor acalma o seu coração tira toda a preocupação toda a ansiedade abençoa as famílias meu pai os casamentos os filhos que eles têm o Senhor um dia abençoado eu sei que estão com bastante trabalho então que o Senhor faça render esse dia meu pai guarda a vida deles Senhor aqui nas máquinas nós repreendemos todo possível acidente de trabalho nós não aceitamos neste lugar nós clamamos pelo teu poder que nos livra de todo o mal que a tua palavra nos garante isso que a peste não chegaria a nossa tenda Senhor que o Senhor nos livraria por isso livra os teus filhos e filhas aqui Senhor nessa empresa que eles tenham um dia abençoado meu pai e um final de semana de descanso meu pai com a sua família e que possam retornar na segunda-feira confiantes sonhando meu pai que o Senhor é um Deus poderoso e que esse é um ano de vitória nós te louvamos e te agradecemos meu pai em nome de Jesus amém queridos que Deus abençoe a vida de vocês desculpe se me prolonguei o movimento da mesa amém